Oi meus amores, pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no meu Instagram é arrobavitoriaportes e hoje a gente vai falar sobre acessórios nesse canal, gente, mas não é qualquer tipo de acessório, são os meus acessórios. Vocês sabem o quanto eu bato na tecla aqui no canal? Sobre as finalizações da produção, sobre o quanto é importante a gente imprimir o nosso DNA de estilo, a nossa personalidade e finalizar esses looks com os acessórios, os complementos corretos. Eu acho sim que uma camisa branca e uma calça jeans pode ficar completamente diferente quando a gente usa os acessórios pra coordenar a nossa personalidade e o nosso estilo. E por isso, toda vez que eu recebo o convite pra assinar uma coleção, pra cocriar com uma marca, eu fico muito feliz por poder transmitir, né, ali materializar, na verdade, tudo aquilo que eu gosto em peças, em peças em algo palpável que a gente realmente pode usar dentro dos looks. E pelo segundo ano consecutivo, eu até compartilhei aqui no canal, quem ainda não assistiu, o link tá aqui, eu tô assinando uma coleção pra Lita Reis, gente, eu não podia estar mais feliz com esse convite, eu conheci a Lita durante o Minas Trend, ganhei um colar deles, desse estilo rígido, assim, que eu amo, e eu usei, usei, usei esse colar até, assim, ninguém aguentar mais. Eu recebi comentários, tipo, vi, você só tem esse colar, mas era porque realmente me identificava muito. E aí a marca me convidou a trabalhar com eles, a gente começou uma relação super legal e deu um match, gente. Casamos e tivemos um filho, que são as minhas coleções. Porque aí, a partir desse trabalho que a gente começou a desenvolver, eu passei a conhecer ainda mais o DNA da marca, o estilo Lita Reis, o que eles acreditam, porque isso também é super importante, né? Quando a gente cocria com uma empresa, tem que ser uma mão dupla ali, ao mesmo tempo que eles empregam confiança no meu trabalho, eu também tenho que acreditar muito no conceito e no lifestyle da marca. E com a Lita Reis foi assim. Uma empresa linda, feita por mulheres e para mulheres, e que eu acho que consegue imprimir muito bem esse estilo, essa personalidade que eu gosto dentro dos acessórios. E hoje a gente tá lançando a segunda etapa da coleção que eu já tinha lançado no mês passado. Essa é a segunda coleção que eu assino pra Lita Reis e a gente sempre gosta de fazer assim. Como são muitas famílias, eu não consigo ser pouca, né, gente? Vou criar acessórios, eu gosto de fazer vários. Eu sempre faço assim. Divido num primeiro mês algumas famílias, num segundo mês outras, pra que vocês também possam entender a coleção e me verem usando e se inspirar com tudo isso, gente. E hoje eu quero apresentar pra vocês a segunda etapa da minha collab com a Lita Reis. E a gente já começa por essa família que eu estou usando, que ela é muito linda, que é a família contínua. Na verdade é que eu tô mixando algumas famílias, né? Eu tenho a Sublime aqui no anel, que é lindíssimo, com as pedras naturais. Eu tenho a família contínua aqui no bracelete e no colar. E aí, nos brinquinhos, eu tô usando a família Livre, que é um relançamento. Vamos falar sobre a Livre antes de mais nada? A Livre foi lançada ano passado. E aí foi um sucesso de vendas. Vocês sabem o quanto eu gosto de usar branco, o quanto eu gosto das pérolas compondo as produções dos meus acessórios. E aí a gente lançou ela, que vem com esse brinquinho e esse colar, que mixa o rígido e o maleável e traz as pérolas pra poder finalizar ali o colarzinho. E foi um sucesso de vendas. Vocês pediram muito pra gente poder relançar esse modelo, porque ele fica muito bonito realmente. Eu acho que ele traz um toque de feminilidade, mas ao mesmo tempo acaba trazendo um pouco de sensualidade pra produção. E fica muito lindo pra gente poder usar com os decotes um pouco mais profundos. Nesse segundo lançamento, nós trouxemos de novo a família Livre como um relançamento pra vocês, gente. Depois eu vou deixar aqui na descrição o link com todas as peças, tá? E lá na Lita Reis o nosso cupom de desconto é Vitória Fortes pra quem quiser. E aí, como novidade agora, continuando ainda nesse quesito de pérolas, que vocês sabem que eu gosto muito, nós trouxemos a família Contínua, que mixa a pérola e os elementos em dourado. E aí nós temos o anelzinho, que é lindíssimo. Todos os anéis, gente, da Lita Reis e da minha coleção também, eles são ajustáveis. Então, indiferente da numeração que vocês usam, é fácil da gente compor, não tem aquele problema de comprar e depois provar e não funcionar, sabe? Porque a gente pode ajustar todos eles. E aí vem o brinquinho também, que é super gracinha pro dia a dia. Eu acho que é uma ótima proposta. Ele fica bem desenhado na orelha, é lindo, acho que traz esse toque de romantismo e delicadeza, porque traz ali esse elemento diferente, né? Um pouco mais orgânico, junto com a pérola e funciona super bem. E aí, no colar, obviamente, os colares rígidos que vocês sabem, que eu acho que são uma marca registrada do meu estilo, eu acho super bonito. E passa esse ar de sofisticação, passa esse ar de elegância, eu acho que esse ar de sobriedade pra produção. É um colar muito bom de usar, porque ele não é pesado, ele tem bastante metal, mas ele é muito leve. Então ele funciona muito bem dentro dos looks pra poder trazer esse estilo, sem trazer desconforto, porque essa é uma coisa que eu prezo bastante também. Vocês sabem que eu gosto de looks confortáveis, eu acho que a gente, pra poder se sentir bonita, pra poder se sentir ali elegante, a gente tem que segurar esse look de uma forma que a gente não precisa ficar ajustando toda hora. Então essas peças, elas funcionam justamente pra isso, pra gente colocar dentro do look e esquecer que a gente tá usando. Todas elas são leves e super gostosas de usar. E aí, pra poder finalizar, o bracelete, gente. Esse bracelete é lindíssimo, ele traz ali um ar também, eu acho que mais elegante, mais chique pra produção. E agora no verão, que a gente fica muito com os braços à mostra, eu acho que o bracelete, ele traz essa finalização perfeita pros nossos looks. Tá aí um item que vocês vão ver bastante usando agora. Sente com essas manguinhas 3x4, que eu acho linda, ou então com essas blusas mais cavadas. Eu gosto bastante, porque o meu braço é muito longo. Então eu acho que quando a gente traz um bracelete, a gente distribui um pouco a atenção visual de muita pele à mostra. O bracelete, ele funciona realmente pra poder trazer esse peso visual e engrandecer a produção. Por isso que eu gosto bastante de usar nos meus looks, vocês já devem ter reparado, gente. E aí, como a gente já tinha lançado, nas famílias anteriores, nós trouxemos novamente as pedras naturais. Nessa família que se chama Sublime, e não é à toa. Gente, ela é muito linda. Ela mixa os cristais aqui em algumas tonalidades, que eu acho que funcionam super bem juntas. Então a gente tem esse tom de amarelo clarinho, o branco, o rosa e o verde. E aí nós fizemos um bracelete também, que é super delicado, ele fica super sutil no braço, muito lindo. Uma choker, que é bem parecida, inclusive, com o primeiro modelo que eu falei lá pra vocês que eu tinha me apaixonado pela Alita Reis. Só que aquele, ele tinha pérolas. E esse aqui a gente fez uma releitura com os cristais, e ficou muito lindo. Seja pra ser usado assim, só ele, ou pra gente poder usar com os colarzinhos. Já que a gente fez duas versões desse colar, que tem a pedra na parte de baixo, pra gente poder fazer mix. Eu amo usar mix de colares fininhos no verão. Eu acho que fica super bonito dentro do look. Desenha bem o colo feminino, e principalmente de biquíni, quando a gente tá, né, quer ali trazer uma bota pra produção, esse mix de colar funciona super bem. E esse daqui, nós trouxemos os dois cristais nos tons de branco e rosa. Gente, ficou tão lindo! E cristal é proteção, né? Eu acho que traz uma coisa boa dentro do look. Fica leve ao mesmo tempo que fica cool, moderno. Enfim, gente, amei demais! E além dos colares, do bracelete e do brinco, nós lançamos esse anel aqui, que é o que eu tô usando, que também é regulável. Ele é um pouquinho maior, mas não pesa nada e fica super bonito, gente, porque ele traz os cristais, três cristais, né? Esse cristal mais amareladinho, o rosa e o verde. Enfim, é muito lindo! E eu acho que traz um charme total pra produção. Esse aqui, eu acho que de todos os anéis, de todas as coleções que a gente lançou, é o meu preferido, porque esse anel ficou bem do jeitinho que eu tinha imaginado. Quando a gente vai criar uma coleção pra vocês poderem entender o processo, normalmente, eu e a Ângela, a Cris, a gente senta todo mundo, cada uma na sua cidade, né? Afinal, as meninas são lá de Minas. E a gente vai fazendo as referências. Eu passo algumas imagens do Pinterest, do Google, que eu gosto, e a gente começa a discutir ideias pra poder casar as coisas que eu gostei, as referências, o repertório que eu tô trazendo, junto com o estilo da Lita Reis. A Ângela absorve tudo isso. Ela é a designer criativa por trás da marca. E aí, ela traz os croquis. E quando ela trouxe o croquis desse anel, eu não mudei nada, gente. Eu amei! Às vezes a gente pede pra ajustar, pra diminuir, pra aumentar, pra acrescentar pérola, pra trazer algum detalhe ou outro. Mas essa família, eu disse que ficou perfeita, bem como eu tinha imaginado. E ela acertou, assim, de uma forma brilhante. E ficou muito linda. Não é à toa que leva o nome de sublime, né? E aí, pra poder finalizar, a última família é a família infinita, justamente porque ela traz essas esferas. Gente, o trabalho manual dessa peça, vocês não fazem ideia. Ela é toda manualmente colocada na volta da estrutura que a gente criou. Então, ela traz... Nós fizemos em duas versões, né? Na prata vintage, e também no dourado, que vocês sabem que eu sou apaixonada. Então, tem as opções de choker, que é essa choker fininha, que fica super bonita pra gente poder usar só ela, ou pra poder fazer mix de colares também. E aí, nós trouxemos os braceletes em duas versões. O bracelete que é igual a choker, rígido, assim. Eu vi essa peça sendo feita quando eu fui no ateliê da Lita Reis, e eu fiquei apaixonada pela delicadeza, gente. Tem uma pessoa responsável por fazer manualmente cada uma dessas voltinhas que vocês estão vendo, pra poder chegar nesse resultado e nesse acabamento impecável. E fica muito lindo mesmo. Então, nós fizemos duas versões. Esse bracelete fininho que a gente pode usar só um, ou pode usar dois, ou até pode encher o braço se a gente quiser. E esse outro bracelete mais desconstruído com essas formas orgânicas que a gente tem visto muito, como sendo uma tendência realmente pra acessórios. E eu achei que ficou super bonito porque esse bracelete tem um anel que é muito próximo a ele. É o anel. Porque realmente, ele imprime muito estilo, ele não passa despercebido, ele também é ajustável. E aí, nós fizemos na versão em dourado e na versão em prata vintage. E aí, finalizamos com esse brinco que traz as mesmas referências. E é tão lindo quanto. Enfim, gente, é difícil saber qual é a coleção preferida porque todas elas têm um espaço cativo dentro do meu coração. Vocês pedem muito também, além do dourado, pra gente trazer prata. Por mais que não seja um elemento que eu uso muito, dependendo da tonalidade do look, se é um look mais azul, um look um pouco mais frio, né, nas suas colorações, o prata acaba entrando melhor. Por isso, nessa família infinita, nós fizemos na versão de prata vintage também. E eu espero muito que vocês tenham gostado, porque assim eu apresento oficialmente toda a minha coleção da Alita Reis. E ficou muito linda. A cada coleção que a gente lança, eu acho que é muito eu que eu tô entregando pra vocês. Tem muito do meu DNA de estilo, tem horas de trabalho, tem muita, eu acho que, energia envolvida de todos os profissionais por trás, pra gente poder chegar nesse resultado e entregar pra vocês o nosso melhor, gente. E eu fiquei muito feliz com o resultado dessa coleção. Tá impecável. Eu acho que são acessórios muito práticos e fáceis da gente usar no dia a dia que com certeza vão somar muito aos looks de vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi a sua família preferida. Um super beijo e até a próxima!